Esse daqui é mais conhecido por especiarias de plantas, ervas em geral, é diferente daquele mercado do peito. E aí, dona Patrícia, já é aqui? Já, aqui é mais turístico, né? É, tem piranha, piranha com a boca aberta. Olha o que é bem. É legal, né? Eu acho que é inúma de geladena, né? Ah, é inúma, ainda vem com esse tapetinho, né? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é esse? Quanto é esse? Quanto é? Quanto é esse? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Tá bom. Tem de do Teto Amazonas, né? Ahn... Você tem uma casa de véspera, tá? A gente coloca só pra amostra. Como é? Casa de marigosa. Cada região dá um estilo diferente. Esse é o nosso tipo daqui. Esse inseto é considerado a segunda maior do mundo. Tá em termos de dor. Como é teu nome? João Heldo. Seu João Heldo. Ele só pede pra esse aqui. Essa aqui é a tocandeira. Essa aqui é a perrada mais dolorida, tá? Diz que é do mundo. Que é uma perrada dele no mínimo três horas com dores. Podendo prolongar pra um, dois ou três dias. Ah, essa daí é que faz o ritual lá dos índios, né? Rituais indígenas, né? Ele põe várias formigas pra se tornar um guerreiro. Já essa sementinha aqui, ó. Essa sementinha aqui de uma por uma. Pra fazer esse trabalho aqui, ó. Pra trabalho indígena. Ah, e esse som é bem típico mesmo, né? É, mas a semente é essa que você tá vendo aqui. A que fica aí dentro, é? É. A semente de uma por uma aqui pra fazer esse trabalho. Ah, disso aqui. É. Com essa semente que tá aqui de novo. Eu achei que era esse barulhinho aqui, mas não. Não, não, não. É isso aqui. Que coisa, cara. Deixa eu ver. Esse é um trabalho feito à mão. É. Pelos índios, pelos indígenas, né? Isso. É o sapinho que faz o quachá. Ah, é tipo o som que ele faz, né? Esse aqui é o que chamamos de ouriço, que é a ouriço da castanha. Tem uma camada de casca aqui. Você quebra a primeira pra chegar nessa. Você quebra essa pra chegar nessas que estão aqui. A altura dessa árvore chega em torno de 40, 50 metros de altura. E o peso muda. É uma faixa de um quilo, um quilo meio, dois quilo. Dependendo de castanha, mas é menor. Ah, não. Estamos castanha do Pará, castanha da Amazônia. Toda região norte tem. Eu estive em Belém e vi três balsas lotadas de castanha. Aqui eu vejo uma saca. Ah, é, né? Toda região norte tem. Mas predomina, na minha opinião, em Belém. Ah, tá. Essa aqui é aquela castanha do Pará que a gente compra. Ela bonitinha, já descascada, né? Que ela vem aqui dentro. Isso. Esse é ouriço que chama, né? Chamo de ouriço. Se você comer duas, ela é rica em selênio, rica em vitaminas, tá? Muito bom. Ah. Uma cobrinha de madeira. É. Doutor Eduardo, muito obrigado, tá? De nada, abraço. Só fica logo na entrada aqui no mercado, né? De nada, abraço. Qualquer coisa aqui, nós temos quatro estações. Nós temos verão, calor, quintura e mormaço. Ah, é verdade. Resumindo, é tudo esse padrão aí. Não vai fugir, não. Até mais. Mas de noite, faz 17 graus. Pelo menos a noite, no ar condicionado, isso é legal, tá? Dentro do quarto, né? É, se ligar, faz 17. É. Até mais. Ele falou, né? Vai tomar essa aí agora? Agora que as meninas foram do mar. Essa cachaça é muito simples para tomar. Cachaça aqui. Calamor, né? Não tô conseguindo lembrar. Jambu. Ah, tem várias, tem várias coisas. Ah, tem um negócio dentro, ó. A semente é fruta. Eu tinha visto, é. Tudo aqui é jambu, né? Isso. O que que é jambu mesmo? Aquela... Aquela... Pode filmar o senhor, pode? Posso filmar? Tacacá. O que que é jambu, hein? Aquela folhinha que toma o tacacá. Ah, tá. Aquela folha que você toma o tacacá e aquela folhinha é só que aí é só a semente. Mas é álcool álcool, né? Isso aqui? Tem álcool álcool. Ah, é cachaça, é. Tem um negócio de soprano de tocar. Não sei como é que faz isso. Que que você faça só. Tá. Gola folha, né? Gola folha, né? Não sei como é que é que faz isso. Allora. Não sei como é que faz existe um lembrado, né? A verdade. Gola folha. A verdade é que faz parte com o alimento da boração... A verdade é que faz parte da boração. O alimento da tinta, então, o alimento da boração, né? Não sei como é que faz parte da... A verdade é que faz parte da boração. Que é mais que faz parte do lado. A verdade é que faz parte da boração. Então vai lá, cuidado viu, tá no banco de trás. Andando aqui pra essa parte aqui das ervas, indicaram aqui a barraca da japonesa, que diz que tem tudo, ela sabe tudo. Aí eu vou pegar uma dica aqui com o Daniel, que eu até falei com ele já aqui. Isso aqui a gente tem o Viaga do Amazonas, esse é muito bom, vem com Maca Peruana, vem com a tribo terrestre. Isso aqui é o energético natural da Amazônia. Ah, pau de cavalo. Sim, é o pau de cavalo, vinal de cachorro, zinco, é o black, esse daí é o black. Qual a diferença desse pro outro? É porque é o preto e geralmente o pessoal fala que é o mais forte. Ah! Porque quem prefere o azul e outro preto, aí é bom ter os dois, né? Ah, é verdade. Meromático. Bem, é tudo Viagra, né? É, tudo Viagra. E aqui também tem esse daqui, ó, que é líquido. Ah, pois... Além de ganhar massa muscular, aumenta também a testosterona. E o que que é isso aqui? É, aumenta a testosterona, dá força até pra malhar, entendeu? Mas isso daí não serve só pro OH, serve pra malhar também. Quanto é isso aqui? 30. É 30 reais. Toma duas colheres. Isso aqui, ó, a gente tem o Gilmentinho também, que é a Viagra da Amazônia também, mais conhecido como Gilmentinho. E aqui é a Viagra das Mulheres. É isso que eu ia te perguntar. O que que tem pra mulher? É, feminina. E assim, pra aquele negócio de saúde interna, né? Púltero, essas coisas, né? Púltero é isso aqui, ó. Que é a saúde da mulher. Púltero. É pra cisto, mioma, inflamação. E na barca da japonesa, né? É, na barca da japonesa, mais conhecida de Manaus. Valeu. Beleza, valeu. Pois é, eu vou indo porque o movimento tá forte. Tchau, querida. Obrigado, tá? Aí eu não quero mais atrapalhar aqui o pessoal, porque o movimento não paga aqui, né? Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. A gente tem uns indianos aqui, não sei. Tchau, tchau senhora. Esse é a original, tá? Me tá morrendo. Original, tem um bom bom. Que 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 bom. Bora almoçar agora, né? Aqui do lado tem um restaurante aqui. Vamos preparar uma mesa pra sentar ali. Vou dar uma mostradinha aqui para vocês. O mercado fica aqui, mas do lado aqui já é um restaurante já. Olha aqui, está ali. Tem rapaz que está fazendo o que aqui? Eu vou fazer um carregador de uma portátil para comer. Já viu o que você vai comer? Tem papo frito, sardinha frita. Bora desamudar, porque a gente come a produzir cada vez lá. Vamos pegar um peixe pequeno, assim, individual, né? Vamos comer sardinha? É, bora comer então. Para duas pessoas, para uma pessoa e temos os pratos executivos também, tá? Esse é o que vocês vão publicar. Você vai comer com essa caça? Não sei se eu, não sei se eu, mas não sei se eu. Ou você pode pegar esse aqui, mas não sempre. Você gostaria de falar com ele. A againa, mas não se eu. Você vai, você vai se eu. Obrigado, Chef. Esse cheiro dá mais vontade de comer. É, né? Tem bom? É, né? É, né? É, né? Você senta quanto? Vou pagar no déficit, tá? É só quanto doce aí, tá? E aí